Mais de 40 milhões de reais vão ser investidos para combater a pesca ilegal em todo o país. Um plano lançado nesta quarta-feira vai reforçar a fiscalização. Para fechar o cerco aos maus pescadores, o Ministério da Pesca lançou nesta quarta-feira o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal. A ideia é garantir um futuro sustentável para o setor pesqueiro. O plano prevê ações conjuntas durante quatro meses entre os Ministérios da Pesca, Agricultura, Ibama, Marinha e Polícia Federal. As ações vão desde campanhas educativas, cadastramento para quem precisa pescar, até as operações de fiscalização. A previsão de investimento no plano é de 40 milhões de reais e vai envolver profissionais de diversas áreas. O Ibama, por exemplo, que vai comandar as operações, terá à disposição cerca de mil fiscais. Vai ser um processo bastante dinâmico, tendo em vista que para cada situação se terá um contingente mais significativo ou menos significativo de pessoas. Para esta dona de casa, não é em qualquer lugar que se pode comprar o alimento. Um peixe, uma coisa de qualidade, para a gente levar na mesa da gente tem que ser uma coisa de qualidade, especial. As operações de fiscalização atingem a pesca artesanal, industrial e esportiva. Vão ocorrer no mar, rios e lagos. Pescadores que usam arrasto, espinhel e armadilhas vão estar na mira dos fiscais, principalmente os chamados bombistas. Até hoje nós temos no Brasil os bombistas, aqueles que explodem bomba nas águas do mar e a 30 quilômetros os pescadores legalizados vêm os peixes boiando. Isso é um crime contra a natureza. Essa pesca precisa ser coibida. Nos próximos dias, um diz que denúncia vai ser colocado à disposição da população. Quem desrespeitar a lei poderá perder a licença de pesca, ter a embarcação apreendida e ainda pagar multa. Diz que denúncia vai ficar à disposição, sobretudo dos pescadores que estão espalhados pelos rios, represas, pelo mar, para que liguem, para que denunciem.